Então, eu conheci Betânia em 2006, em uma obra que eu gerenciei, que é uma reforma. E aí a gente se conheceu, uns dois meses depois começou a namorar. Toda vez que ele aparecia lá, começava a tremer, isso aí ia soar as ordens. Namoramos quase três anos. Eu, nessa época, já sabia que ele era a minha metade. E a gente resolveu se casar porque nosso amor estava apenas adormecido. Muito feliz, né? Agradecer a Deus. Como diz uma amiga minha, estava escrito nas estrelas. Mas esse momento agora, quando eu reencontrei Betânia, para mim, eu não tive dúvida nenhuma. E estou muito seguro do que eu quero, muito maduro, para realmente entrar nessa nova vida de família, de filho, ao lado da mulher que eu amo. Dingo, estou muito feliz por esse momento nosso. Meu amor, se as pessoas que estão vendo hoje, as nossas expressões faciais, nossas ações, têm tanta certeza de que a gente se ama. E como você disse há seis anos atrás, eu também quero viver com você a vida inteira. Eu te amo muito, estou muito feliz. Eu te amo muito, estou muito feliz. Você me disse a mim, você me falou, você me ama. Você me ama? Quando você me ama, você me ama. Isso está me amar. Você não me ama. Eu não me sinto mais mais, não me sinto mais. O que você fez, eu me leider não me ama. Porque um minuto, ela era perfeito. Hoje você está meio doido. And I stare at the phone, he still hasn't called And then you feel so loved, you can't feel nothing at all And he flashed back to when he said forever and always Oh, when it rains in your bedroom, everything is wrong It rains when you're here and it rains when you're gone I was there when you said forever and always Was I out of line? Did I see something way too honest? Made you run and hide like a scared little boy I looked into your eyes, but I knew you for a minute Now I'm not so sure So here's the...